Acho que ficou mais sofisticado, assim. Sim, sim. Mas, enfim... Foi uma experiência maravilhosa. Show! Televisão tem um ritmo de gravação que é muito intenso. Então, eu sou um ator de teatro, um ator de cinema, então tinha uma coisa... O meu trabalho sempre foi de carpintaria, uma coisa mais elaborada. Enfim, aí me vi ali dentro daquele... Daquele ritmo intenso. Mas fui me adequando, assim. Foi muito legal. Foi tão legal que o Edgar, ele me convidou pra, após o sucesso da novela, voltar pra fazer um dos três Reis Magos em Jesus. Enfim, essa é uma história que ninguém sabe. É, mas, olha só. Pra vocês que estão entrando agora, nosso bate-papo, nossa entrevista live para o programa da Lente. É com o ator, Saulo Rodrigues. Ele que tá contando um pouco mais da sua carreira, do seu trabalho. E, Saulo, olha que sucesso. Eu quero registrar a presença da Equipe 7 aqui na nossa live. Essa empresa fantástica de assessoria de marketing digital também acompanhando aqui a nossa live. Marquinhos Souza. Um abraço pra você, meu amigo. Mas, olha só, o Saulo. Eu queria saber, assim. Você fez um personagem, na verdade, um personagem que ele era confidente, ele guardava segredos, ao mesmo tempo, ele aconselhava também. Qual a relação do Aspenaz e o Saulo Rodrigues? Bastante. É? Só fui descobrir isso depois. Porque... Sabe o que acontece? A gente passa muito tempo na nossa carreira com medo de assumir que tudo que a gente constrói é uma faceta nossa. Os atores têm muita dificuldade de reconhecer isso. não, eu não posso ser eu. Na televisão, no cinema, você deve ser você. Porque, na verdade, você é um instrumento. Eu sou um agente do drama, da emoção, do jogo. Então, é impossível você não carregar muito de você pro trabalho. E é óbvio que o trabalho do ator é um trabalho de apropriação. Eu tinha, por exemplo, ele tinha essa coisa de ser conselheiro. E o Saulo é muito assim... Eu sou um cara que tem muitos amigos e sou aquele camarada que as pessoas têm problema. Me ligam imediatamente pra trocar, pra ouvir o que eu tenho a dizer, o que eu penso a respeito. Eu sou um cara muito apaziguador. Então, eu tenho uma temperatura, uma coisa que combinou com o personagem. Então, por que eu não vou usar isso? Por que eu vou abrir mão de uma coisa, se isso tem um elo? E esse elo pode trazer essa qualidade no trabalho. E você é um homem de fé, Saulo? Sim, sou. Eu tenho uma prática espiritualista japonesa, chamada Sukio Mahikari. É um parentesco com um trabalho messiânico, de imposição da mão. E sou um cara que tem muita fé, acredito em Deus, tem muita... tem uma relação muito forte com a espiritualidade. E acho, inclusive, que essa minha relação, que eu fui, com o tempo, me abrindo, me aprofundando, foi ampliando também estágios de consciência no meu trabalho de ator. Tem muitos atores que se trabalham, fazem análise, né? Para poder se conhecer melhor, e poder fazer um trabalho mais elaborado. Mas também o trabalho espiritual, ele te dá esse alcance, ele te amplia as possibilidades. Legal, Saulo. A gente trabalha com fé cênica, né, cara? A fé cênica, o trabalho do ator do teatro, um trabalho de sacerdócio. Então, existe um parentesco muito forte com a religião. Então, já que você está falando isso, apesar de você ser um ator de muita experiência, é professor de teatro, mas você fez um papel, digamos, diferente da religião que você pratica. Mesmo assim, você teve que fazer laboratório, você teve que estudar o personagem, até mesmo conhecer um pouco mais de uma outra religião para compor esse personagem? A minha situação era uma compreensão histórica, porque o meu personagem é babilônico, né? Então, era a compreensão, a fé era toda dirigida às crenças dos babilônicos, né? Então, a gente estudou tudo o que acontecia na época, como eram essas crenças, né? Então, o Deus, naquela situação, era Marduk, que era o Deus que estava acima do rei. Então, tinha um pouco essa relação, o rei era a voz de Deus, né? A voz de Deus, pela ótica dos babilônicos, era a do rei. Então, a palavra do Nabucodonosor tinha uma força, a força de um Deus. Então, o que ele dizia era profético, nesse sentido. Saulo, a Dils Helena Pereira pergunta se você tem algum trabalho já em vista, algum projeto para televisão, cinema? Você pode adiantar para a gente essa novidade? Então, ano passado, eu fiz um longa-metragem com o Júlio Bressani, que é um grande diretor de cinema. Fiz o longa Capitu e o Capítulo, uma adaptação de Dom Casmurro. O elenco sou eu, o Vladimir Brista, a Mariana Ximenez, o Henrique Dias. Enfim, um elenco bacané, Cláudio Mendes. Só a gente fera. É. Foi bem bacana esse trabalho, que vai estrear em festival internacional primeiro, e depois vai estrear no Brasil. E... Tem uma data prevista, Saulo? Não, ainda não sei. Não? Eu tenho um longa que tem uma data. Teria uma estreia, mas também por conta do Covid vai atrasar. Seria em agosto. E é um longa Carlinhos e Carlão, que é uma comédia de costume muito bacana, do Luiz Lobião, protagonizando. É um projeto da Midgal Filmes, que é a mesma produtora do Minha Mãe é uma Peça. E eu faço um dos personagens centrais da trama também. Eu sou um dos melhores amigos do protagonista. É bem bacana. Muito bom. O Marquinhos Souza, pelo que eu entendi, ele fez o Caça Talentos, e ele pergunta se vale a pena... Vou mandar um beijo para a Frida. Frida, meu amor. Frida é uma produtora linda, lá da Globo. Frida. Um sucesso, Frida. Sucesso. Um beijo para você também. E obrigado pela sua participação aqui no Programa na Lente. O Marquinhos Souza, Saulo, ele te pergunta se vale a pena, né, ele tirar o registro de ator, já que ele fez o Caça Talentos. Olha... Depende da intenção dele, né, de trabalho, né? É... Eu não sei qual é a ambição dele, né? É muito relativo isso. Mas eu acho que, para a gente tirar um registro de ator, a gente tem que passar por muitas fases. Então, eu acho que tem que estudar bem mais do que apenas fazer um Caça Talentos, né? Tem que estudar, entender as ferramentas, né? Se alimentar, né? Entender a história do teatro, entender a história da pedramaturgia, do cinema. Muito caminho aí pela frente, né? É uma carreira também de constante evolução e de constante busca pelo aprendizado, né, Saulo? Porque cada personagem você tem que estudar a composição daquele personagem, encarar aquele personagem de uma forma... Exatamente. Eu costumo dizer que essa é a grande delícia da minha profissão. Na minha profissão você, primeiro, nunca vai estar pronto. Segundo, você sempre vai ter uma novidade pela frente. E terceiro, você vai estar sempre aprendendo, né? Porque quando você se sente desafiado, a sua construção toda baseada em desafios e novidades, você está sempre no escuro, você está sempre no desafio, no risco. Eu acho que essa é a grande chave do trabalho do ator. A gente está sempre se colocando nesse lugar, nessa zona do risco, do perigo. É aí que se encontra um trabalho que eu chamo de... que é uma interpretação mais genuína. Enfim, eu amo a minha profissão. É isso aí. Saulo, eu quero te agradecer a sua participação aqui no Programa na Lente. Foi muito bom bater esse papo com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E, quando tiver alguma novidade, é só nos acionar aqui e trazer para o nosso público também na TV e nas redes sociais que acompanham o Programa na Lente. Foi um grande prazer mesmo conversar com você, Saulo. Eu posso falar só uma coisa? Claro, fique à vontade. Fique à vontade. Eu estou atualmente contratado na Rede Record porque eu estou num dos personagens lá da novela Gênesis. Então, eu estou na próxima novela da Record, em Gênesis, personagem Tarsis. Então, assim que acabar a pandemia, a gente volta ao ritmo de gravação. Em breve, vocês estarão me vendo num novo trabalho na Record TV. Você quer contar um pouquinho mais da sinopse do Tarsis? Eu posso falar. Ele é um arquiteto. É um dos caras que dê papel. Então, personagem bem bacana. E digamos que ele está ali dentro do núcleo dele, num eixo central, assim, na história. Estou bem feliz. Com o Edgar Miranda novamente aí, né? Bacana. Mais uma vez aí. Ele está se tornando um grande parceiro meu de trabalho. Olha, obrigado aí pela oportunidade. Falar um pouco mais de nada. E sempre que precisar, estou aqui. Obrigado, Saulo. Eu que te agradeço pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. E conhecer um pouco mais dessa sua carreira brilhante na televisão, no teatro, no cinema. Show! Sucesso! Valeu, querido. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus aí. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Valeu, tchau. Obrigado. para você se acompanhar nessa entrevista live.